Bom dia Família Virtuosa! Bom dia Família Virtuosa! Que bênção de Deus estarmos aqui reunidos na presença do Senhor para esse momento de oração, esse caminho de consagração Ao som da música, Família Virtuosa! Nossa salvação! Família Virtuosa! É o que queremos ser! Porto as mãos! Porto as mãos poderosas! Tua vontade de viver! Família Virtuosa! É o que queremos ser! Porto as mãos poderosas! Tua vontade de viver! São do dia a todos vocês que são Família Virtuosa que estão nos acompanhando não esqueça de já pegar o link e compartilhar com todo mundo ou joinha, nós precisamos do seu joinha na nossa live para propagar ainda mais nessa consagração a São José que nós estamos fazendo todos os dias aprendendo algo novo sobre São José e agora, final da música, vamos cantar antes de nós iniciarmos o nosso texto Paz! Opa! Segura! Opa! Segura! O teu amor Crescer Família Virtuosa! É o que queremos ser! Por tuas mãos poderosas! Tua vontade de viver! Canta aí na sua casa! Família Virtuosa! Proclama! É o que queremos ser! Por tuas mãos poderosas! Tua vontade de viver! Família! Amém! Família Virtuosa! É o que queremos ser! Com tuas mãos poderosas! Tua vontade de viver! Família Virtuosa! Amém! Sejam todos muito bem-vindos! Muito bem acolhidos! Vocês que fazem parte da nossa família! Família Virtuosa! Comenta aqui! Eu sou Família Virtuosa! Uma vez mais nós pedimos para você compartilhar esse link! Quando você compartilha você está propagando a graça de Deus! E deixe o seu joinha, a sua curtida! Porque a inteligência artificial do YouTube entende que quanto mais curtida o vídeo é relevante! E aí ele vai disparar para mais pessoas! E mais pessoas vão ser alcançadas pela graça de Deus! Amém! Então, iniciando as nossas orações, nós pedimos para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus possa ser o sinal traçado da nossa fé no dia de hoje! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Amém! Coloque-se em oração nesse momento! Faça o seu pedido! Nós aqui falamos, valendo São José, parece um texto tão curto, mas é um texto que nós estamos alcançando grandes graças! Então você abre o seu coração, vamos pedir, vamos reclamar, vamos suscitar em nossos corações um desejo de santidade, um desejo devocional a São José, sabendo que no dia de hoje ele pode ser nosso zeloso defensor! Então, abre-se a graça de Deus por intercessão de São José no dia de hoje! Clame poderosamente para que esse tão amável santo que já está no céu, que foi Pai de Deus, Menino Jesus, que é uma das pessoas da Santíssima Trindade, possa, no dia de hoje, ouvir a sua prece, através da intercessão de São José! Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco! Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus! Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponsos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a noção dos mortos, recitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na inspeção da carne, na vida eterna. Amém! Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não nos valeu, anjo do Senhor, valendo São José. Nessa primeira dezena, eu peço para você colocar sua intenção aqui também, junto conosco, para que nós possamos estar unidos em oração. Então, se você tem alguma intenção especial, em particular, que você deseja pedir a intercessão poderosa de São José, bota aqui nos comentários, qual é a sua intenção? Qual é o seu pedido? Se é pela sua família, pela sua casa, se você está em busca de um milagre, se você precisa de uma libertação, bota aqui nos comentários, para que nós possamos colocar essa intenção, a intenção do seu coração, pedindo a intercessão de São José. E agora, juntos, nós queremos colocar nessa primeira dezena, todas aquelas pessoas que estão pedindo por um emprego, pelo sustento da sua casa, quantas pessoas que escrevem aqui nos comentários, diariamente, mas também quantos testemunhos que a gente tem recebido, de pessoas que pediram aqui, que clamaram a intercessão de São José, que rezaram o texto junto conosco, e que Deus abriu as portas. Então, muitas vezes, a gente coloca limites na graça de Deus. Muitas vezes, no nosso interior, a gente duvida, a gente confia duvidando, mas nós estamos aqui para aclamar a intercessão de São José. E creia, tudo pode ser mudado pela força da oração. Então, você que precisa de um emprego, por mais que você humanamente esteja sem esperança, você esteja desacreditado, muitas vezes você diz, olha, eu já estou fora do mercado de trabalho há muito tempo e eu não consigo me adaptar, eu já enviei currículo, eu já fiz entrevistas, e não deu certo. Pela intercessão poderosa de São José, nós clamamos para que Deus possa abrir as portas. e a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Então, confia essa intenção na intercessão de São José, ele que é o padroeiro dos operários. Valei no São José, 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 valei no São José. Glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não nos valeu, anjos do Senhor, valei no São José. Pedindo ainda a intercessão de São José, nessa segunda dezena desse terço, onde nós rezamos pedindo a intercessão desse santo, que foi o pai adotivo de Jesus. Nós queremos agora alcançar também a graça de sermos filhos de São José, filhos espirituais. E como um bom filho, nós queremos clamar ao nosso pai, aquele que foi o chefe da Sagrada Família, aquele que foi o patriarca da Sagrada Família, nós queremos entregar agora todas as pessoas enfermas, pessoas que estão passando por enfermidades também, de forma diária, gente. Quantos comentários, quantas pessoas que entregam aqui, pessoas enfermas, pessoas que entregam as suas próprias enfermidades, partilham das suas histórias, do seu choro, da sua lamentação, da sua luta do dia a dia. E agora, nesse momento, nós queremos nos unir a essa intenção. Você que traz no seu coração essa intenção de orar pela cura de uma enfermidade. Sim, assim como Jesus curou aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, aquela mulher, ela tocou em Jesus. Ela tocou em Jesus e foi completamente curada. Nós queremos pedir essa graça agora pela intercessão de São José. Sim, se você ora por você que está enfermo, bote a mão sobre a sua cabeça e ore para que, pela intercessão de São José, você possa ser curado dessa enfermidade. Você possa alcançar essa graça especial. Você que ora por uma pessoa que está internada, uma pessoa que está acamada, uma pessoa que está já acometida dessa enfermidade há muito tempo, peça agora a intercessão de São José sobre a vida dessa pessoa. E rezamos juntos nessa dezena. Valei no São José, 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 valei no São José. Meu curioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não nos valei no São José, valei no São José. Nessa terceira dezena nós queremos entregar de forma especial todas aquelas pessoas que clamam por libertação. A palavra é essa, libertação. Quantos males que nos aprisionam, quantos males que nos acorrentam, quantos males que assolam a nossa família, a nossa casa, males de vícios malditos, vício do álcool, vício das drogas, vício da mentira, tantos vícios que têm assolado, vício de jogo, pessoas endividadas por conta desse vício do jogo, esse vício que é uma ilusão do inimigo. E nós queremos agora aclamar pela intercessão de São José. Ele que na sua ladainha nós rezamos é o terror dos demônios, nós queremos agora aclamar para que nós possamos ser libertos de todos os males, pela poderosa intercessão de São José. Valei no São José, valei no São José, valei no São José, valei no São José. Meu bondioso São José, nas vossas maiores aflições e tripulações, não nos valeu, anjo do Senhor, valei no São José. Nessa dezena agora nós queremos entregar todas as nossas crianças. Sim, você que tem filho, você que é pai, você que é mãe, você que é vô, você que é vó, você que é tio, tia. Sim, nós queremos entregar as nossas crianças na intercessão de São José. As nossas crianças que muitas vezes são tão atacadas, as nossas crianças que muitas vezes são um alvo de tantas ideologias, de tantas coisas que não são do agrado de Deus. Nós queremos agora consagrar as nossas crianças. E aqui eu quero entregar a vida da Laura, eu quero entregar a vida da Isabela, e você vai entregar a vida das crianças que moram na sua casa, das crianças da sua família, das crianças que convivem com você. Nós queremos consagrar todas as nossas crianças na intercessão de São José, rezando e clamando a sua intercessão. Se você tem filhos, sobrinhos, afilhados, coloque o nome deles aqui nesse momento para que nós possamos rezar unidos. Valendo São José! 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 Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não nos valeu, anjo do Senhor! Valendo São José! Nessa dezena agora, nessa última dezena, nós queremos entregar todos os nossos idosos, pelo vovô, pela vovó, você que tem um idoso na sua família, uma pessoa que já está vivendo essa etapa da vida. Quantos idosos abandonados, quantos idosos que já não têm mais filhos por perto, quantos idosos que estão largados em alguma casa para passar os restos dos seus dias e não têm mais amor, não têm mais carinho, quantos idosos que vivem já tantas enfermidades. Esse final de semana nós estávamos na missa e o padre, um padre muito querido aqui da nossa paróquia, o padre Silvano, eles são em três irmãos e os três são padres. E ele estava contando o testemunho agora deles terem que cuidar da sua mãe, sua mãe já é idosa, com mal de Alzheimer, 43 quilos, não dorme direito, não se alimenta direito, uma situação muito delicada de enfermidade, mas algo muito bonito que ele contou durante a homilia é o tanto que esses três filhos, três padres, eles estão cuidando dessa mãe. Há um dos irmãos, o mais velho, que fica em tempo integral cuidando da mãe. Então é um momento onde a mãe mais precisa do cuidado, aquela que tanto cuidou, aquela que tanto amou, aquela que tanto deu carinho, para que esses irmãos pudessem ser os sacerdotes que são hoje, e hoje ela é cuidada pelos seus filhos. Nós queremos entregar aqui todos os nossos idosos sobre a intercessão de São José, para que o Senhor possa realmente protegê-los, para que o Senhor possa abençoá-los. Valei no São José Me orgulhou São José Nas vossas maiores aflições e tribulações Não nos valeu anjo do Senhor Valei no São José Amém Ouvado seja Deus E no dia de hoje, décimo quarto dia, gente Que que é isso? Tá passando muito rápido Nós já estamos chegando quase na metade da nossa consagração Que alegria Estar trilhando com esse caminho Caminho, né, santo Com vocês é uma alegria pra gente Muito obrigada Muito obrigada pelo seu sim Por estar aqui todos os dias conosco Quem tá aí desde o primeiro dia fala Eu tô, quero saber Vou olhar todos os comentários, hein E no dia de hoje A nossa reflexão Está lá na página 67 Que diz assim Zeloso defensor de Cristo Rogai por nós Zeloso defensor de Cristo Rogai por nós A frase é de São José Maria Escrivá Que diz assim Ele, São José Protege aqueles que o reverenciam E os acompanha em seu caminho Nesta vida Assim como o protegeu e acompanhou Jesus Quando ele era criança São José Maria Escrivá E refletindo essa frase do dia de hoje Tem duas colocações que eu queria fazer inicialmente pra vocês A primeira é Quando nós rezamos Eu já tô acostumada muitos anos a rezar Ladainha de São José Eu quando vou falar Zeloso defensor de Cristo Parece até um paradoxo, né Zeloso Zelar é aquele que tem carinho Amabilidade Delicadeza com algo Zeloso Eu vou cuidar Vou zelar E defensor É uma palavra onde A gente já lembra quando Ah, eu vou me defender O que a gente faz? Parece que a gente já bota uma armadura E se identifica como algo Em ataque Sabe? Quando a gente Defensor Apesar de ser, né Defender ao contrário Mas na situação da palavra É aquele que já fica em prontidão pra lutar Então ele vai defender o que é dele E quando fala Zeloso defensor Né Algo delicado Carinhoso Zeloso Defensor Então eu sempre olhei Pra essa frase Com olhar mais assim Né É um paradoxo O que São José tá fazendo aqui Mas na verdade o livro vem explicar Que São José Ele defendeu com todo zelo O menino Jesus Só que Em latim Não se pronuncia Zeloso defensor E sim Vigilante defensor E eu Quando eu li No livro Que a reflexão era do dia de hoje Eu falei assim Ah, eu quero só ver o que o livro vai aprontar pra gente Porque Zeloso defensor Eu sempre fiquei me perguntando Zeloso, cuidadoso Delicado E defensor Aí as duas palavras juntas Como assim? O que que tá acontecendo? Então O livro vem falar pra gente Que independente De zeloso defensor Ou vigilante defensor As duas são válidas pela igreja Mas vigilante defensor Vem exatamente No significado da palavra em latim Porque vigilante Aquele que vigia A gente já lembra de sentinela Aquele que tá lá Vigiando Lá acima Aquele soldado Que vigia Que olha tudo Pra ver se não Tá vindo de longe Um ataque Então vigilante Defensor É o título que se dá A São José Por quê? Porque ele tudo fez Em segurança Para Jesus Na frase de São José Maria Escrivá Ele também vai falar assim Acompanhe em seu caminho Nessa vida Então quem reverencia São José Ele acompanha Nesta vida O seu caminho Nós temos duas opções Né? Nós temos a opção de Querer seguir a nossa vida Clamar a Jesus Cristo Né? Nos entregarmos nessa vida A uma vida de oração Mas temos essa opção maravilhosa Que nos vem através do livro Da consagração De não estarmos sozinhos Imagina você Indo para um lugar Que você não conhece Sem GPS Eu Às vezes eu e o Marcelo Aqui em casa A gente fica se perguntando Nossa Né? Os meus pais Eles pregam Há anos Já há mais de 30 anos E como que eles faziam Para achar os grupos de oração Que eles iam pregar Como? Porque tudo muito Né? Não tinha Ah, eu já fui lá pregar Várias vezes É sempre no mesmo grupo Não? Eles iam lá no morro De não sei aonde Lá passando o vale De não sei o que E como que eles achavam? Aí minha mãe falava assim Ah, não A gente ia perguntando Aí a gente Chegava até o caminho E daí eu quero trazer Essa analogia Para vocês entenderem E se tivesse um GPS Naquela época Seria muito mais fácil Chegaria muito mais rápido A minha mãe às vezes Saia da tarde Para conseguir chegar à noite No local Porque ela não conhecia Então até encontrar Onde era Até chegar a 8 horas Que era o lugar da pregação Ela precisava primeiro encontrar Nunca tinha ido para lá Então quando nós temos O GPS Que é São José E nossa vida espiritual Nós chegamos muito mais rápido A nossa vida de santidade Tendo o exemplo dele Porque ele já vivenciou Isso na terra Então com o exemplo dele Vivenciado na terra Sabendo que ele foi O maior exemplo de pai Pai ser humano Que viveu Conviveu com Deus Com o menino Jesus Cuidando, amando, amparando Nós temos esse exemplo Lindo para vivenciar Para seguir Para demonstrar Que é possível sim Exalar santidade Mesmo que São José Não tenha vivido Nosso tempo Mas no tempo dele Imagina quantas situações Ele teve que superar Para no dia de hoje Trazer segurança Ao menino Jesus O livro vem falar assim também Desde o momento em que O anjo revelou a São José Que ele seria o pai do Messias Até o seu último suspiro Nos braços de Jesus e Maria José São José Defendeu Jesus Com todo o zelo Eu amo as minhas filhas Eu tenho certeza Que se eu perguntar Para cada um de vocês Vocês vão falar Que um amor Por um filho Não dá De se demonstrar De se explicar Eles são Eu sou mãe Saindo de mim Eu fico olhando Meu Deus É claro que Deus dá alma Mas gerado Foi gerado No meu ventre Então olho E nós Que somos pais Nós sentimos orgulho De olhar para a nossa cria Ai As nossas filhas As nossas filhas E teve uma situação Que eu aprendi verdadeiramente O que é ser mãe Eu conheci uma pessoa Que ela é mãe De uma moradora de rua E a moradora de rua É uma moça Muito querida Mas infelizmente Ela ainda Não viveu O encontro pessoal Com Jesus E ela Aqui Nas ruas Da cidade Ela ainda está Como moradora de rua E essa pessoa Ela é Eu tenho uma amizade Muito legal Com a mãe dela E converso muito Com a mãe dela E ela também Quando eu vejo Na rua Com o comprimento Chamo Não está passando Lá longe E ela me mostrou Como Que é o amor de mãe Assim Eu tenho um amor de mãe Gigantesco Pelas minhas filhas A minha mãe A mãe do Marcel Nós Nós exercemos esse amor Nós vivenciamos esse amor Nós sabemos O que é o amor de mãe Mas essa mulher Ela me mostrou De um jeito Ela fala Amanda Ela é minha filha Eu sei que ela está Nessa situação Mas eu zelo por ela Ela falou Zelar Eu zelo por ela Ela pode vir aqui A qualquer hora A qualquer momento Tomar banho Eu vou conversar com ela Filha Vamos sair disso Eu estou aqui Para te ajudar Vamos Vamos Pode ser 50 vezes Ela decidir sair Ela volta para dentro de casa Eu vou ajudar ela Eu vou tentar A gente vai tentar Ela cair Não tem problema A porta está aberta de novo Porque ela é minha filha E eu vou lutar Até o fim Até o último dia Da minha vida Que eu estiver viva Ela falou para mim Até o último dia Que eu estiver viva Ela vai ter o amparo Da minha casa A porta está aberta A hora que ela quiser vir Eu vou ajudá-la Quando ela falou assim Gente Eu me emocionei tanto De eu entender Que é amor Sabe É amor de doação A vida inteira dela Ela não sai daqui da cidade Ela já quis muito Ir embora para outra cidade Ela fica aqui na cidade Para ajudar a filha dela Que ainda não conseguiu Se libertar disso E Talvez né Às vezes a gente quer Um final feliz Mas essa história Me fez refletir muito Um amor Sabe Zeloso De Pode contar comigo O tempo todo Eu vou fazer de tudo Para sair dessa vida Agora imagina Um amor Santo Zeloso Protetor Tendo que deixar Deus Em segurança Jesus Cristo Verbo encarnado Em segurança Em proteção Imagina a responsabilidade De São José Gente Uma responsabilidade Muito grande Em que ele fez Fielmente Fielmente São José Imagina uma criança Uma criança Um bebê Ele é um símbolo De De ser algo Muito vulnerável Né A tantos perigos Imagina Jesus Né Com os decretos Que foram dados Né Os perigos Da viagem E São José Simplesmente Ele tinha a missão De ser O protetor De Deus Quando nós falamos De Jesus Bebê De Jesus Na manjedoura De Jesus Que tinha acabado De nascer Nós estamos falando De Deus Nossa Senhora Mãe de Jesus Ela não estava Representando A figura De alguém Nossa Senhora Ela é a própria Mãe de Jesus Saiu de suas Entranhas Mas quando nós Falamos de São José Ele foi escolhido Por Deus Pai Para ser o representante De Deus Pai Sendo o pai Adotivo Do seu filho Do seu único filho Então Nossa Senhora Estava no seu papel Que era o seu próprio papel Mas São José Ele estava representando O próprio Deus Pai Sendo o pai De Deus filho Movido pelo Espírito Santo Então assim como Nossa Senhora Ela era envolvida Pela Trindade Santa São José também Parece ser um paradigma Como que São José Ele vai ser o protetor De Deus Mas São José De fato Falando de Jesus Menino De Jesus Bebê Ele foi o protetor De Deus Porque era o olhar Vigilante O olhar de mãe Nossa Senhora Estava ali Amamentando Mas Nossa Senhora Não tinha noção Dos perigos Do lugar Do que seria Viagem Os mantimentos Que seriam necessários Para a viagem O lugar seguro Para ficar alojado E quem é que teve Esse olhar Quem é que teve Essa força Quem é que teve Essa coragem Foi São José São José Foi esse homem Protetor De Deus São José Doante toda a sua vida Foi protegido Por Deus Mas ele foi Protetor De Deus Gente Essa é uma missão Grandiosa Uma missão Grandiosa Então Estando no céu Nós temos a certeza Que São José Está Próximo de Jesus São José Está próximo De Nossa Senhora São José Está próximo De Deus Pai Todo Poderoso Imagina a intimidade Que ele tem Com a Trindade Santa Por isso que Quando nós pedimos A intercessão De São José Aqui na terra Em oração Nós pedimos Algo é movido No céu Algo é movido No céu Pela sua Poderosa intercessão E por que Algo é movido No céu Porque Jesus É filho Adotivo De São José Só que Jesus Ele ressuscita Ou seja A missão De São José Não acaba Entende? Porque nós Que somos pais Eu e o Marcelo Vou dar um exemplo Nós somos pais Da Isabela E da Laura Então a nossa missão É de educá-las Evangelizá-las E ajudá-las A discernir a vocação E ali continuar Uma vida junto com elas Até o último dia Das nossas vidas Nós temos a missão Como pais Mas Jesus se ressuscita E São José Está no céu Junto com Jesus Ou seja A missão paterna De São José Diz o livro aqui No final Do capítulo 67 Vai dizer Que A missão paterna De São José Ela não termina Porque esse Deus Que é Jesus Ressuscitou Por nós São José Tem uma missão Paterna Com os filhos Amados de Deus De aquele Que Se coloca Em consagração Total a Jesus Por meio De São José Ele vai acolher Como filho espiritual E fazer de tudo Para nos levar Ao caminho De salvação Porque a missão dele Ainda não acabou Então Por isso que nós No dia de hoje Podemos Ousar desse título Zeloso Defensor São José Ele quer ser Em nossas vidas O livro também pede Para nós Irmos para a página 228 Para nós Só explicarmos Uma expressão Que você precisa Conhecer também O Beato Guilherme José A gente Vai refletir Muito Mas já falamos Várias frases Dele E Para você conhecer Um pouquinho dele O livro vai falar Que ele foi Bem-aventurado Beato Ele foi um padre Muito santo Na época Que ele viveu Durante a Revolução Francesa E ele tinha Uma devoção Enorme A Nossa Senhora E também A São José Então muitas coisas Ele Teve locuções E começou a escrever Sobre a vida De São José E por isso Que a gente Sabe Muitas coisas E o padre Donald Traz Essas Reflexões Dele Para nós Refletirmos Em quase Todos os dias Aqui No nosso Caminho de Consagração Então é importante A gente saber Que esse Esse Beato Guilherme Ele era um padre Um padre Muito santo Da época Da Revolução Francesa Ele Sofreu muito Por causa disso Mas ele Continua a missão Dele até o fim Só que o Beato Ele fala uma frase Que diz Que São José Foi salvador Do salvador E essa frase Essa Essa frase Ela parece ser Uma heresia Salvador Do salvador Quem que pode ser Salvador Do salvador Se Jesus Já é o salvador Então Nós Se pegarmos Mateus 2 Nós sabemos Que José e Maria Tiveram que Fugir Para o agido São José E a Virgem Santíssima Então Nessa situação Cabe nós Falarmos Que São José Foi salvador Do salvador Ou seja Ele salvou O plano De salvação De Deus E Esse Talvez você Passe por algum Momento Alguém Falar São José Salvador Do salvador Você sabia Você vai falar Sim eu já sabia Porque o Beato Guilherme Falou Mas não só O Beato Guilherme Nós temos O Papa Pio 11 Falou Santa Madalena Sofia Também Fez Menção Sobre Essa frase Salvador Do salvador E também Santo Fosso De Ligório Ele vem Falar Essa frase Também Uma das Coisas Que me Pontuou Muito Aqui nessa Nessa reflexão É que O apóstolo Paulo Ele Perseguiu Os cristãos São Pedro Foi escolhido Por Jesus Mas ele Negou Jesus São José Ele assumiu Verdadeiramente A missão E quando Jesus Mais precisava Dele Diferente Dos apóstolos Que a maioria Deles Sumiram Quando Jesus Mais precisava Dele No madeiro Da cruz Diferente Dos apóstolos São José Quando o menino Jesus Mais precisava Dele São José Foi salvador Do salvador Então quando você O livro só pede Para depois de nós Fazermos a nossa Formação Sempre aprender Um pouquinho mais Nós aprendemos Sobre o maior Santuário De São José Nós aprendemos Sobre as visões De Ana Catarina Hermenique E no dia de hoje Ele pede Para nós Só pontuarmos Essa reflexão O que que é Quando você Ver em algum livro Alguém falando Essa situação O que que é O salvador De salvador Não Isso não é uma heresia Não Só se pontua Essa situação Em específico Mateus 2 De 13 a 14 Onde São José Levou a sagrada Família Para o Egito E ali salvou A vida do menino Jesus Então São José Nessa situação Ele foi salvador Ele salvou A vida do salvador Salvador No salvador Salvou O menino Jesus Então mediante Todas essas reflexões Que você possa Deixar-se Ser filho De São José No dia de hoje Nós já iniciamos O texto dessa forma Pedindo a graça Para que São José Possa ser Nosso pai espiritual E no dia de hoje Em específico Ser nosso Zeloso defensor E agora nós vamos Para a nossa Ladainha Na página 311 Tá 311 Ladainha São José Eu falo Vocês repetem Com o Marcel Senhor Rogai por nós Luz dos Patriarcas Rogai por nós Esposo da Mãe de Deus Rogai por nós Casto Guarda da Virgem Rogai por nós Sustentador do Filho de Deus Rogai por nós Zeloso defensor de Jesus Cristo Rogai por nós Chefe da Sagrada Família Rogai por nós José Fidelício Rogai por nós Espelho de Paciência Rogai por nós Amante da Pobreza Rogai por nós Modelo dos Trabalhadores Rogai por nós Honra da Vida de Família Rogai por nós Guarda das Virgens Rogai por nós Sustentáculo das Famílias Rogai por nós Alívio dos Miseráveis Rogai por nós Esperança dos Doentes Rogai por nós Patrono dos Moribundos Rogai por nós Terror dos Demônios Rogai por nós Protetor da Santa Igreja Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Ouvindo, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Ele constitui o Senhor De sua casa E fê-lo o príncipe De todos os seus bens Agora eu vou falar E vocês repetem com o Marcel Ó Deus Ó Deus Por inefável providência Por inefável providência Vós dignastes escolher Vós dignastes escolher A São José A São José Como esposo de Vossa Mãe Santíssima Como esposo de Vossa Mãe Santíssima Concedem-nos Concedem-nos Vô-lhe pedimos Vô-lhe pedimos Que mereçamos ter Que mereçamos ter Por intercessor no céu Por intercessor no céu Aquele que veneramos na terra Aquele que veneramos na terra Como protetor Como protetor Vós que viveis em Reinais Vós que viveis em Reinais Por todos os séculos dos séculos Por todos os séculos dos séculos Amém Amém Em nome do Pai São São José E nós nos vemos Amanhã Ah, tem que tirar foto Vamos lá Gente, Deus abençoe vocês Até amanhã Tchau, povo de Deus